Estamos aqui na Uabtec, em Minas Gerais, entregando a locomotiva a C-44 de número 500. Isso mostra que aquilo que a gente faz de investimento em ferrovia, aquelas concessões, as renovações antecipadas, o investimento cruzado e as autorizações, irradiam para outros setores da indústria e vão gerar emprego aqui, numa fábrica de locomotivas. Então isso é muito importante, é o governo Bolsonaro botando o Brasil nos livros. Obrigado.